Depois de quatro anos, o Festival Internacional de Quadrinhos, o FIC, retorna de forma presencial a Belo Horizonte. Neste ano, o evento conta com cerca de 300 artistas, sendo dois convidados internacionais. Além disso, editores, tradutores e outras pessoas envolvidas na produção dos quadrinhos no Brasil também marcam presença. O evento está ótimo, está tendo amostras interessantes, digamos, tem um posicionamento claro também da parte dos artistas, que é algo importante numa época dessa, numa época como a nossa. Sobre o FIC, é um evento sensacional, estou curtindo bastante. É a primeira vez que eu estou aqui como, para o outro lado da mesa, já tive outra experiência com o FIC como telespectador e está sendo massa. O tema do festival será quadrinhos e o mundo do trabalho. O objetivo é abordar a profissionalização da área, tendo em vista as crises que o mercado vem enfrentando pelos elevados custos de produção. Ah, eu estou curtindo bastante. É a primeira vez também que eu venho num focado de quadrinhos, embora eu já tenha participado de outros. E acho que o mais legal é ter essa troca direta com o público, conhecer a gente pessoalmente, sair um pouco daquele ambiente digital, da tela. Então, isso eu acho mais legal de tudo. Agora a gente está voltando, pós-pandemia, que não é exatamente pós-pandemia ainda, né? E na questão da arte, artista brasileiro, história em quadrinhos, a gente está enfrentando bastante dificuldade em relação a tudo. Então, está tudo muito complicado, mas o mais legal é que o FIC é um evento que, de certa forma, está além disso tudo, apesar da situação ruim no geral que a gente vive. O FIC é totalmente gratuito e acontece entre os dias 3 e 7 de agosto no Minas Centro, em Belo Horizonte. Para mais informações, acesse o site do evento. Para mais informações, acesse o site do evento, em Belo Horizonte, 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 em Belo Horizonte.